Vou dizer afim mesmo, velho. Geladeira! Olha essa skin da geladeira, galera. Você acha que eu vou ganhar? Vai. Zed, fodeu. Nossa senhora. Tomei no cu, velho. Mano, tomei no culo, velho. Tomei no culo, no culo. Não aguento jogar contra a Zed, velho. Não, não aguento jogar contra a Zed mais, velho. Deixa eu perguntar aqui agora uma pergunta enquete. Vou perder feio para esse Zed mid? Sim. Ai, meu saco, Zed. Botei aqui, mano. Sabe o que me resta fazer aqui agora? Comer um Cup Nuddles porque eu já perdi esse jogo. Galera, quem quiser jogar comigo, tanto um homem quanto mulher, vai no meu Twitter agora, arroba William Gordox e deixa os nicks lá junto com seu elo. Nick e elo. Nick e elo. Tomara que esse Zed seja o Zed do meu bairro. Esse Zed não carrega. Tomara, jogando. Confia, Gordão. Vamos tentar, Alexandre Della Mônica. É ranked isso? Sim, senhor. Gordão, não caga na vara. Não posso, Guilherme Almeida. Galera, 80% está falando que eu vou perder feio para o Zed. Obrigado, viu, gente? Obrigado de coração. Vou me focar em farmar aqui. O Zed sabe que leite pênis ele vai perder para mim. Vou fazer esse cara aí chorar por pensar que ele ia me counterar pegando o Zed. Matou o Lessin. Eu faço o que, tio? Eu sou um Zed. Um Zed. Um Zed. Você está de brincadeira comigo? Se tivesse o Ignite, você ia ser solada. Só lixa. Eu não vou fazer esse olhamento de primeiro item, não, mano. Olha que lixo de... O cara usou flash e... Incendiar. Pega ele! Vai, seu cotoco. Lixo. Vamos lá, Lessin. Mostra para eles como é que se faz. Vocês fazem o que quando vocês comem o Camp Nando, os guys? Vocês colocam só água e a fervente. Ou vocês colocam água e a fervente, tiram um pouquinho. Daí colocam um pouco de requeijão. Um pouco de... Nossa, é foda não. Eu já fiquei chateado contra isso. O Riven é acabando com o game, Troutan. Ah, olha isso, velho. Errou! Ih, fraquinho! Fraquinho! Nossa, o Lessin, mano, me salvou bonito, viado. Hoje não! Ah, mano... Quer outra? Ah! Beto, carneiro! Cadê meu bagulho? Ah, caralho de... Cronômetro! Inferno, esse campeão aperta R e mata os outros, velho. Caralho! Aceita! Zedmiou, guys. Eu avisei várias vezes. Eu tô avisando várias vezes. Não vem colocar cupim, não. Nossa. A gente pagou caro se pá por esse... Iron Penis, velho. Nossa, cagou! Sai de lá! Ai, meu Deus. Precisa dar um tapinha aqui na peteca. Um tapinha na pichada. Vai, mano. Você tá pensando que isso é Deus, Shen? Errou! Toma aqui ação quase do avião. Aqui é só! Ai, foi sangue bom! Clack, clack! Boom! Vem da dive pra cima do meu serapes! Holy shit! Isso é ótimo! Zidane! Olha a bomba! Vai, Zedão! Pega a counter! Cata play! Ai, meu Deus. Toma no cu! Toma no cu! Ai, 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 ai! Nossa. Sai, 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 sai. Pão. Vocês jogam muito bem, mano. Eu tô muito feliz de jogar com vocês, minha equipe. Eu tô sentindo... Olha! Eu tô sentindo golden! Isso aí, galera. O crime jamais vencerá o bem. Ah, mano! É complicado, mano. Faltou bexerix. Vai ter uma treta aqui. Estou sentindo uma treta. Alguém já viu aquele meme do... Estou sentindo uma treta. Falou, tubuco. Ué! Corte rápido. Ai! Ah, mano. Por que isso? Porque você é bronze em primeiro lugar. Ih, mano. Os caras fazendo a rotação perfeita. Que isso, cara? Você é fraco, Zed. Oi! Oi! Quer outra? Estou top. Meu Deus! Quase solado, seu lixo! Pega a counter mesmo contra a minha pessoa. Vocês estão... Vocês não estão entendendo agora a minha evolução dentro do League of Legends. Caralho, eu tô me no cu. Agora... Agora... Agora não deu. Agora não deu. Mas tudo bem. Tudo bem nada, velho. Ih, fomos vistos. Vai roubar, vai roubar. Vai roubar. Errou! Errou! Caraca... Bum! Não! Estou machuquendo. Estou machuquendo. O Beto Carneiro tá ali, ó. Ó lá. Moleque, segura o Zera fila de pênis. Sai, galera. Pega esse cara aí, mano. Porra. Nossa, olha os caras. A comp dos caras, velho. Que ridícula. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vocês me focam, meu time ganha. Ó lá. Os caras, os caras querem me matar, eles perdem a torre. Não é que eu sou mochila, velho. Eu sou focado, sou um cara, mano, né? Ó você ali atrás. Vai me matar, tá vindo me matar. Não deixa, não. Ó o Tristana aqui. Você vai morrer. Meu Deus do céu. Vai lá, o cara só fica me caçando, velho. Agora, agora ele chegou muito mal, viado. Que isso? Mano, esse silêncio é muito bom, cara. Nossa. Que equipe maravilhosa, velho. Vocês são muito bons. Eu tô extremamente feliz de ter pessoas que não me defendem. Mas eu dei o meu objetivo, que é a vitória. Estar sempre o segundo cada vez. Nossa, olha esse silêncio, viado. Esse Murph. Pega a buranga, pega a buranga, pega a buranga. Vou sair daqui. Sai daí, sai daí. Por aí não. O próximo é o Drag Muka. O Drag Ancião. Que isso? Os caras estão no Baron? Papo sério mesmo? O que? O que? Ajuda aqui, caralho. Trolei, trolei, trolei. Fala! Você é lixoso! Ah, não, não, não. Meu Deus! Matado nos eles, lixunga! Matado nos eles, lixunga! Mostra o pau! Caraca, viado! Retardado! Socorro! O que é isso? Não, hipertrumpen! O que é isso? Não consigo atirar mais. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. É uma mecânica. Isso é uma mecânica, meu amigo. Isso é uma mecânica, meu amigo. Holy shit. Ai, tem um Billion na frente. Que inferno! Ai, agora deu ruim pra mim, velho. Agora deu ruim. Só ganha tempo. Ah, mano. Por que eu fui com a Leona pro top, velho? Ih, caralho. Deu ruim, leque. Precisa no barulho de Nesha, cara. Eu tô tomei no cu. Luta erradíssima, velho. Mano, que luta torta, velho. Perdemos o jogo. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho